Olha aí Itapevi, estamos chegando a mais um final de ano e quando a gente olha pra trás, tem a certeza que já andou muito pra frente. A gente sabe que a estrada é longa e não é fácil, mas agora, agora dá pra acreditar. Agora dá pra ter a certeza que nosso futuro vai ser ainda melhor. Sabe por que a gente tem essa certeza? Porque Itapevi não para e nosso povo faz parte dessa mudança. Olha aí, o sorriso no rosto da nossa gente, o brilho nos olhos das nossas crianças. Você renasceu. Você está como a gente nunca viu. É orgulho que fala, né? Então tá, a gente está sentindo o maior orgulho. E agora, amigo, que a gente aprendeu, ninguém mais tira esse orgulho da gente. Feliz Ano Novo Itapevi.